Foi eu dormir 20 minutinhos, chegou aqui pra mim Da Amazon, o mouse que comprei silencioso Então vamos fazer um unboxing e testar pra ver se realmente é silencioso Porque o mouse que eu tenho aqui, olha aqui Faz muito barulho, então, pra editar não Então vamos abrir aqui e ver se realmente é o mouse silencioso Primeira vez que comprei na Amazon e assim, gente, é muito embaladinho Nossa, ficou de cara, a hidalagem é muito perfeita, olha isso Vou tirar a nota aqui Olha isso Eu peguei da cor cinza mesmo, tinha azul, preto, enfim M110 Silent Full size, colored mouse, sorry, splice, tiny mouse, tiny Tem umas coisas em inglês aqui O que eu quero saber é se realmente é silencioso O valor que paguei foi R$33,90 O prédio saiu gratuito Chegou bem rápido, menos de uma semana Comprei esse dia aí, que eu esqueci Chegou hoje, que é dia 4 de 12 Na verdade, ontem mesmo tinha liberado no site Que tava enviando pra minha casa Então pra mim ia chegar só semana que vem, né? Beleza Então vamos abrir aqui, ó Tem uma abertura aqui Opa Eu não lembro se a marca é essa, mas não sabe o que é Ah tá, a marca é Loditec, tá escrito aqui embaixo Meio que boiando Abri aqui Ai gente, a marca assim seja silencioso mesmo Antes eu abria com todo carinho as embalagens Hoje em dia É assim mesmo Ah, olha isso Ô Glória Olha isso Obrigado Senhor Gente, realmente é silencioso Daqui eu já deu pra ver, então Cara Era o que eu precisava mesmo Agora é um teclado silencioso que eu quero também Porque eu sou uma pessoa silenciosa, né? Abri aqui, tirei Aqui dentro tá ensinando a ligar Só que onde é que tá, né gente? USB plug and play USB Nossa, amei Que isso Chegou aqui também esse folhetinho Com várias informações E é isso, gente Agora eu vou colocar aqui no computador E é sucesso Sucesso E realmente Você já percebe que parece que tem Alguma coisa emborrachada dentro Que tira o som do clique Ó, até aqui a roletinha Deixa eu ver se faz barulho da roletinha Faz também, ó Vou colocar a câmera perto Só pra vocês perceberem a diferença, hein? Mouse antigo Com clique Até o centro faz barulho Mouse novo Sem clique Sucesso, gente E é isso Eu espero que tenham gostado Abraços Até o próximo vídeo E Bye, bye E aí Ok Are you listening Damn Yeah Yeah